Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor vice-presidente, senhoras e senhores membros do governo. No passado dia 14 de novembro, o Sport Club Praiense assinalou 75 anos de vida. Corria o ano de 1947 e a então Vila da Praia da Vitória não tinha qualquer coletividade desportiva, uma vez que já haviam encerrado os três clubes anteriormente existentes. O Santa Cruz Sport Club, o Futebol Clube 11 de Agosto, conhecido como o Rasga, e União Operária Praiense. Como a prática associativa do futebol estava em grande expansão em Angra do Heroísmo, a juventude da praia sentia a frustração de não poder desenvolver de forma institucional a sua modalidade predileta. Neste contexto, um grupo de jovens que se reunia habitualmente no chamado Clube dos Caixões, contagiado pelo proprietário do estabelecimento, o senhor Francisco Carvalho, juntou poupanças e encomendou no continente um lote de camisolas vermelhas. Entretanto, surgiram desavenças dentro do grupo, o que levou ao surgimento de dois clubes. Uns ficaram com as originais camisolas vermelhas, daí persistir ainda hoje a designação de vermelhos da praia, e os outros passaram a ser os brancos, por terem posteriormente adquirido camisolas brancas, vindo a ser formalizados como União Despertiva Praiense, e que durante longas décadas protagonizaram uma intensa e viva rivalidade. O Sport Club Praiense foi fundado a 14 de novembro de 1947, com sede provisória no resto do chão de um prédio da rua Comendador José Carvalho. Porém, só no Diário do Governo, de 11 de julho de 1949, foi publicado o despacho que aprova os estatutos do clube. O clube organizou-se, realizou eleições e foi eleito como primeiro presidente do Sport Club Praiense, o senhor Diogo Menezes Ávila, sendo o presidente da Assembleia Geral, Leal Pacheco. Uma semana depois da eleição, a 11 de agosto de 1949, o presidente da direcção solicitava à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo a filiação do clube, o que veio a ser logo aprovado no dia 17 de agosto, estreando-se assim a primeira equipa de futebol do Sport Club Praiense logo na época 49-50. O percurso competitivo do clube é longo, com momentos relevantes que marcam a vida desta coletividade e do Conselho da Praia da Vitória. É possível dizer que durante a década de 60, o Praiense assume a liderança do futebol terceirense e açoriano, em conjunto com a Lusitânia, atingido mesmo em absoluta no princípio da década de 70, quando durante três anos venceu oito provas da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Ao mesmo tempo, venceu todas as provas a nível açoriano, no triênio de 1970, 71 e 72, o que lhe valeu a denominação de bicampeão e de tricampeão açoriano. Foi o período de ouro do Sport Club Praiense. Momento relevante da vida desta coletividade foi a inauguração da sede do clube, em 1984, no centro da Praia da Vitória, na ladeira de São Francisco, onde até hoje está instalada a sede do clube e onde, desde a sua inauguração, sempre se verificou uma forte dinâmica, promovendo-se variadíssimos eventos de âmbito social, cultural e desportivo de várias instituições e associações do Conselho da Praia da Vitória. O percurso desta instituição, nas competições locais e regionais de futebol, é longo e permanente, quer ao nível do futebol sénior, quer ao nível de futebol de formação, ao longo das últimas décadas, com uma participação ininterrupta nos campeonatos organizados pela Federação Portuguesa de Futebol desde 1985. Mais recentemente, destacam-se a participação na primeira prova do Campeonato Nacional Sénior, na época de 2013-2014, cinco participações no Campeonato Nacional da 2ª Divisão e as restantes no Campeonato Nacional da 3ª Divisão, militando atualmente o PRAENSE, há vários anos, no Campeonato de Portugal. Em 2008 e 2013, o PRAENSE conquistou os seus títulos mais representativos como Campeão Nacional da 3ª Divisão. Além da participação nos campeonatos de escalões que está inserido, é de referir também a participação deste clube na Taça de Portugal, destacando-se dois confrontos com clubes de topo do futebol nacional, na época de 2016-2017, onde defrontou o Sporting Clube de Portugal na 4ª Ronda da competição, e na época de 2018-2019, onde também na 4ª Ronda defrontou o Sporting de Braga, estando muito perto de empatar o jogo, sofrendo o 2-1 aos 89 minutos de jogo. Além dos feitos desportivos do futebol sénior, é importante realçar o trabalho nos escalões de formação desta instituição, por onde passaram milhares de jovens e crianças praenses, onde se formaram como atletas, mas sobretudo como cidadãos. Atualmente, o clube tem em funcionamento todos os escalões de formação, desde os petizes e traquinas, até aos juniors A, tendo nos escalões de sub-11 e sub-13, protocolo de cooperação com as escolas de formação do Sport Lisboa e Benfica. De realçar ainda uma vertente menos conhecida, é o facto de outras modalidades, que não o futebol, terem feito parte da história do praiense, nomeadamente o basquetebol, onde conquistou 3 títulos de campeão distrital, o vôleibol, o futsal, o handebol, a natação, o ciclismo e o atletismo, todas elas tintas nos dias de hoje, mas que envolveram também muitas e muitos cidadãos na prática desportiva e no crescimento da dinâmica social desta instituição. Nos 75 anos desta representativa instituição do Conselho da Praia da Vitória, impõe-se um agradecimento a todos os que contribuíram com o seu esforço e trabalho nas mais variadas vertentes para o sucesso desta coletividade e a afirmação de uma esperança renovada para manter o praiense vivo e ativo no futuro. Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PS propõe um voto de congratulação pelos 75 anos do suporte clube praiense. Deste voto deve ser dado conhecimento aos órgãos sociais desta instituição, à Assembleia Municipal e Câmara Municipal da Praia da Vitória e à Associação de Futebol de Angra do Heroísmo. Viva o praiense! Viva o praiense!